A Festa da História no Castelo de Bragança está de regresso à cidade e trouxe muita animação, convívio, tradições, costumes e atividades de outros tempos. O meu nome é Edão Fuste. Eu estou aqui juntamente com os meus irmãos. Estamos a vender algumas coisas da horta que nós vendemos, assim como outras coisas que o merceneiro faz, como copos, colheres e tudo mais, e mais o ferreiro também. Vendemos de tudo, na verdade, até vendemos uns aos outros, se foi preciso. Estamos desesperados, mas, está bem, quando o sol se põe, é a altura de parar de trabalhar e de nos divertirmos um pouco. Então organizamos também aqui uns jogos populares para fazermos com as gentes que nos visitam. E desta forma convidamos as pessoas que estão aqui presentes, que se voluntariem, para mostrar o seu valor para estas provas. Este ano tivemos muito bons concorrentes, digo-vos já, estamos um pouco tristes porque a equipa brigandina desta vez falhou um pouquinho. E tiveram que ser uns concorrentes franceses que ganharam as provas. E ganharam muito bem. E ganharam muito bem, claro que sim. Temos que ver se as equipas locais para as próximas se afoitam e fazem provas um bocado mais aguerridas. Podem participar neste evento todas as pessoas, nomeadamente os mais pequenos. O nosso projeto chama-se acampamento medieval dos petizes, onde desconstruímos os ofícios para que os mais pequenos e as suas famílias, ou seja, somos um acampamento para famílias, os possam fazer. Tem havido alguns petizes a participar aqui nos jogos tradicionais? Muitos. Como podemos ver aqui atrás, está cheíssimo. Tanto nos jogos tradicionais como nos ofícios, temos muitas pessoas, sim. São várias as posições que estão no recinto do castelo, como por exemplo a da tecelagem e a de equipamentos bélicos. Portanto, temos a tecelagem onde podem, e até aconselhamos a que façam em casa, com materiais mais simples. O scriptorium também conseguimos explicar para que façam em casa, se o quiserem. E depois temos uma zona mais de guerra, que já é um bocadinho mais difícil, mas pelo menos estes dois conseguem em casa facilmente fazê-lo. E na parte da guerra têm lutado muito com espadas e assim? Não. Fazemos a construção de trabucos, que é uma arma de cerco medieval. Fazemos a construção de cota de malha, que é uma armadura, ao formato de jogo, com umas argolas coloridas, porque para as crianças seria muito complicado estar com ferramentas, seria até perigoso. E temos uma zona de caça onde explicámos o que são as flechas, como é que era feita a caça e explorámos esse assunto basicamente. A Festa da História vai estar no Castelo de Bragança. Até à próxima segunda-feira.